E aí galera, meu canal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar essa música que não sai da minha cabeça. Essa música entrou na minha mente assim, que é que nem um grilo. Eu estou assim de boa sentado, daí eu já olho para a música e já começo a me animar, começo a querer dançar, porque mano, essa música mexeu com a cabeça de muita gente. Como pode uma coisa dessa, mano? A música, você fica louco, coloca a música, porque mano, a música é, você tem uma moral da música, a música não é da hora. Só um toquinho, mas mexeu com a minha mente. Mano, a música já mexe com a sua cabeça, a música original. Daí o povo, tenha as invenções na sua cabeça e vai lá e faz uma coisa dessa para acabar comigo, que está viciada a música com a minha mente. Daí você está de boa lá e daqui a pouco começa. Daí eu começo, preciso mexer, porque... Agora vocês têm uma ideia. Mano, os caras inventam a música, já entra na sua cabeça e vai lá e lança uma música misturada com forró. Com forró, bicho. Com forró. Daí a gente fica louco. Tudo bem. A música entra na sua cabeça. Só que a música fica tão na sua cabeça que você tem várias versões da música. Tem a versão que você dançar, a versão que você viajar. Daí, vamos supor, me apaixonei por uma menina com essa música Dance Monkey que está na minha cabeça. Daí vai o cara, pega um saxofone e faz isso. Eu, ó, vou mostrar para vocês. Meu Deus! Que trai, mano! Daí... Quer pausar aqui? Daí, com a música tamanho da sua cabeça, você tem essa música para tudo na sua vida. É a mesma coisa. Daí eu estou apaixonado por uma menina. Daí eu coloco lá assim, Dance Monkey em versão romântica. E começa desse jeito, mano. Gosto de falar para vocês. Sento aqui, coloco. Você vai para uma balada e quer escolher uma música. O que é que você pede? A bendita. Daí você coloca lá no YouTube, assim, para fazer a baladinha. Dance Monkey em versão eletrônica. Remix. Daí você está na balada. A de sempre, Dance Monkey. Daí você chega lá. Tudo na sua vida, a única música que eu parece ser T na cabeça é Dance Monkey. 福agem, porque ela não sai da cabeça. Vai, que nem você, para vocês? Vai na balada? T ind 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 ind. O Tindindindinda da Simone. Quando você está assim, de boa. Você faz com o Tindindindindindim. Parece que o Tindindindind intim chama você. Parece... Ai, isso dá até um anço, porque sai mais da minha cabeça. Mano, essa música ficou tão na minha cabeça, de tanto eu escutar ela aqui em casa, que eu acordei esse dia em casa e minha mãe tava desse jeito. E aí, eu pego, levanto, vou na sala, sentar no sofá, meu pai tá desse jeito aqui. E aí, você quer escutar um funk, dançar um funk, dance mountain versão funk. É, foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, mas essa é a verdade. Pior que a música não sai da minha cabeça, mano. Culpa da Maria Júlia. Culpa sua, Maria Júlia! Mas mano, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no meu canal e no fim do encerramento do vídeo, eu vou deixar pra vocês Instagram, Facebook, TikTok e até mais, até o próximo vídeo. E aí, eu vou deixar pra vocês. E aí, eu vou deixar pra vocês. E aí, eu vou deixar pra vocês.